Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o meu celular do Pix. Lembrando que aqui pessoal eu quero uma conversa com vocês, onde eu vou dar algumas especificações e dizer o porquê que esse celular específico Moto G54 me chamou a atenção, faz uns comparativos com o celular que eu tenho que é o Zenfone 9. E aí vocês deixam nos comentários se eu usei uma bazuca para matar uma mosca ou não está dentro do parâmetro. Então vamos lá pessoal, somos o canal Hub Tecnologia e Negócios. A gente fala sobre tecnologia e negócios, como fazer dinheiro com tecnologia e como economizar dinheiro. Alguns podem comentar, ah mas você está comprando e não economizou muito dinheiro. Caras eu queria fazer em 12 vezes, então assim ainda vou ter um cashback de 2% se Amelius não falhar de novo e comparado com Kabum, Magalu, estava com preço legalzinho, tá? Galera, eu escolhi um Moto G54, você sabe que aqui no Brasil não dá para ficar moscando com aplicativos financeiros. Eu tenho no meu celular, só que para quem pega ônibus e tal, tem um certo medo. Eu não vou tirar todos os aplicativos, vou ter que deixar algum do banco mais, menos grana. Mas os dos que são mais importantes eu vou tirar. E por que eu escolhi um celular desse? Eu poderia ter escolhido melhor. Pessoal, para também não ficar muito defasado, tá? Eu também como entusiasta de tecnologia e vendo que a Motorola está oferecendo bastante coisa com preço até que reduzido, claro, fazendo algumas limitações aqui e ali, eu prefiro escolher. Então eu escolhi o Moto G54 com 5G, 128GB de RAM e 4GB. O meu Zenfone tem 128GB, desculpa, de armazenamento, porém tem 8GB e aqui tem 4GB. Ele parece ter uma estrutura boa, não trabalha com Snapdragon, ele também, pelo que eu vi ali, aqui não fala nada de Gorilla Glass, deve ter. Ele também não trabalha, ele além de não trabalhar com Snapdragon, eu trabalho com o console processador aí da Motorola. Ele aparentemente também não trabalha com Gorilla, mas até aí, beleza. 4GB de RAM, 128GB de armazenamento, Android 13, isso é muito bom. Até manter uma versão atualizada de Android e trazer para vocês, ter mais um processador, ter mais um aparelho para review. Lembrando também que assim, ah, os meus vídeos não pegam tanta visualização assim. Então eu vou farmar um pouco em cima dele, mas não é isso que vai ser o preponderante para eu poder comprar um produto, até porque ele, entre aspas, não se paga no meu canal. Então aqui, processador MediaTek. Ah, ele tem Dual SIM, ele é 5G, processador dele é octa-core, USB-C. Ele tem algumas coisas legais, 6,5 polegadas. Vocês sabem que eu estou com um Zenfone 9. Eu já fiz review, link aí na descrição, primeiro comentário fixado. Pô, Zenfone 9 é 5,8 polegadas. Às vezes ele é pequeno, né? Então, poder pegar aqui um processador grande, legal para trabalhar. Depois, de repente, deixar um Brawl Star. Bateria de 5.000 mAh. Eu quero ver o quanto essa bateria de 5.000 mAh funciona. Ó, atualização de 120 Hz, 5G, USB, Bluetooth, Wi-Fi AC, tá? Eu vi nas especificações que ele já trabalha com o Wi-Fi AC. Tem uma câmera de 50 megapixels e uma câmera frontal de 13. O que é importante também, tá? 12 ou 13, se eu não me engano. E é importante também até para fotos frontais. Então, assim, não adianta, às vezes, você pegar um celular para Pix, um celular para aplicativo de banco desatualizado, defasado, que não tenha uma atualização de Android. E aí vai dar problema nas próximas atualizações dos aplicativos. E pior, de repente, com uma câmera frontal muito fraca, que fica embaçando lá no reconhecimento do cartão. Quem tem cartão do C6 sabe que aquele reconhecimento facial frontal deles é horrível. Aquilo é muito chato. Muito chato. Toda hora que você vai usar o cartão virtual. Por isso que se você tiver um celular com uma boa resolução de câmera e algumas especificações boas, beleza. Vou trazer a review aqui no canal, também vou trazer na turma de TI e vou dar todas as especificações para vocês. Se gostaram do vídeo, deixe o like. Me deem sugestões de qual outra opção eu poderia pegar. Eu vi que o Samsung AK14 encaixaria muito bem aqui. Mas foi questão de preço. Valeu e até a próxima.